O mosquito, acho que essa aí que é lá dentro é o mosquito, ninguém sobe quando chove Obrigado senhor Olha aí, ó o sabão Senhor, proteja a gente, proteja todo mundo que tá aqui nesse momento, o Brasil muito Dá medo, ó Ó, ó, tá jogando, aí Vai meu filho, vai que eu vou te esperar passar Uhul, Madonna na esgada, Bertolini Ai, tamo quase, quase saindo do barro, da lama Cuidado, Bodrinha Nós também tamo aqui, ó Tamo indo, seguindo, vamos ver até quantos quilômetros de asfalto, né amor Uhul Uhul Meu Deus do céu, não foi nem dois minutinhos de asfalto De novo Estada de barro, mas faz parte, só alegria, só felicidade Queremos coelha Eu tô gripada Mas tamo cheio de remedinho aqui Uhul, coelha Na transamazônica Na BR-230 Só estava desacostumado Uma meia hora de asfalto, né amor Meia hora? É, meia hora Uhul Uhul E vai levantando poeira Poeira de meia Poeira Eita, já eu tô tossendo aqui Poeira do meu sertão Olha ali meu velho Tá virando cantor Cantor da transamazônica Já foram dois mil... Contrata coração Dois mil quatrocentos quilômetros de poeira Uhul De costela de vaca Uhul Pensei que era costela de vaca assada Que buraco Que acabamos de comer Uma costela topzeta De nada em costela Lá chegou mais costela Ai Essa aqui tá o ponto Gordinha, gordinha É macia, hein amor É, olha aí Uhul Estamos chegando aqui em Divinópolis, né amor? É, acho que é um distrito lá de Rurópolis É? É Olha aí, ó A plaquita Divinópolis Perimento lupano Perímetro 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 Uhul Aqui que nós vamos ficar, é amor? Acho que não É o Rurópolis Já estamos tanto mesmo Ah, tá Vamos pra Outra cidadezinha, né amor? Fala cidade, né? Aqui acho que é uma vila Aqui é uma vila Aquele lá que é o rapaz que Falou que mora aqui Uma vilazinha, mas já aconchegante Tem um Ipiranga ali, né amor? Um posto Olha aí Um quebra-mola De Divinópolis Vinda a faixa Kilômetro 70 Aqui é o quê? Uma pracinha Uma escola Municipal De Divinópolis De Divinópolis, né amor? É Um Um caminhão maceta aqui, ó Um planeiro Um poço Um poço Um poço Um poço Uma louquinha ali Topzeira, né? Vamos seguir Vamos seguir pra nós chegar aonde? Coração Rurópolis 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 estamos chegando Do estado do Pará, né amor? Ah, gente Aqui Agora Essa BR É 163 Pessoal Olha só O que nós estamos vendo ali Acho que é a irmã da Madonna O que ela está fazendo aqui no Pará? Ei, sua briguete Ai, final de asfalto Uhul Barro de novo, amor Tu viu o nome? Madonna É Tinha para o Pará Com ele Meu Deus, né? É Ai, gente Olha, cuidado Que a cobrinha, amor Que a cobrinha Final de asfalto, gente Tomara que não chove Tomara que seja Pouco Essa estrada de barro Mas tá legal Que tá sendo uma aventura É asfalto É terra É tudo É vento, meu amor É poeira E tamo junto E misturado Pessoal Olha essa paisagem Pessoal Que pena que não tem Como parar A Madonna Tem que um bequinho ali Amor Pra entrar Mas nós precisamos Tomar um banhado Senão nós já íamos Pra dar um jeito De entrar nesse rio Maravilhoso, né amor? Tá bem que parou de ventar Agora só tá pingando A chuvinha, ó Já percebeu? Ou ela tá vindo Ou ela já tá indo Não sei Topzeira Não chove Por favor Nós estamos na estrada de barro Pessoal A chuva veio E agora Somos saindo do asfalto Indo pra Estrada de barro Vamos ver como tá Agora depois da chuva Não vai que não esteja Perigoso, né amor? É Se tiver assim Tá de boa Uhul A expectativa Ai, meu Deus Vamos que vamos Madonna Vamos na alegria Uhul Madonna na estrada Né, Jôzinho? Né, Serotinho? Tózinho? Vê aí como que tá Os carros, amor Tá de boa Tá vendo um carrinho pequeno aí, ó Como o que? Tá vendo Então tão de boa Tá de boa, né amor Subiram aí Ó, pô Vai subir pra lá Subiram pra cá E eles vieram Quando tava mesmo A chuva foi pra um norte, né? Sim Devagarzinho, né? Motová que não esteja morrando Desse dia Subidinha Devagarzinho Vamos que vamos Ó, vem outro ali Pequeninho Olha só que mais linda Esse verde Essas montanhas Choveu aqui na Transamazônica, hein? Uhul A estrada já tá um sabãozinho Floresta Amazônica Com chuva Transamazônica com chuva E estrada de terra Tá dando um ventinho gostoso, amor Abre aí Tá, uma brisinha Tá Topzeira, topzeira Por isso, tá descendo devagar Tá escorregando Tá escorregando um pouco Graças a Deus Vamos torcer Pra não ter que dormir aí Esperar secar essa estrada Parece que eu tô vendo Já vai abrir o sol Vamos lá E faça que essa estrada Seja só 5 quilômetros É É, eu tô indo aqui, mas Fica cagaço Não Não tô cagaço não Tô preocupada, né? Tensa Fica tenso Pode brincar aqui não É, altos e baixos É Tem hora que tá o calor Tem hora que tá o machu Tem hora que tá barro Tem hora que tá poeira Lama Tem hora que tá Tá asfalto Olha isso daí Pegando contrabão E vamos que vamos Lá, Doné Coloca o pneu traçado aí atrás 4, 4, 4, 4 É nossa Madoné Isso aí, amigo Uhul Trabalhador ali Vamos lá Ô, Madoninha Devagar a gente chega lá O legal aqui do norte do Brasil Rapidinho daquela chubona Olha aí, olha aí como tá o céu Né, amor? É, tá claro Já tá claro Já tá clareando Já saiu a chuva Já foi pra outro lugar Já choveu Já embarrou Já tá sabão Vamos lá Vamos brincar Lá o caminhão subindo lá Ai, 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 ai Olha lá 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 Vamos lá Vamos lá Tá pesado, né É Olha, gente Traçado Não tem outro caminhão atrás da gente Devagarzinho Ele vai conseguir, se Deus quiser Devagarzinho, vai Ele tá pesado Nós também estamos pesados Mas ele tá mais que a gente Pesado Aham Olha só, pessoal É nóis Na trança amazônica Na floresta Tá empacado Na amazônia, né amor Sim No norte do Brasil Madonna na estrada Olha lá Bora lá, madona Ela tá pegando a trança amazônia Agora tá pegando a trança amazônia Tá muito bonita Uhul Tá patinando Vamos que vamos Vamos lá Graças a Deus O caminhão conseguiu Nós também vamos conseguir Vamos lá Muita luta Vamos lá Vamos lá Tá patinando Bora pra cá Bora pra lá Cuidado, amor Tá rindo Olha o baletão Eu sei Olha lá Vem o carro O caminhão lá O caminhão desce Vai devagarzinho Olha aí Caiu aí Com o braço Tem de rir Alegria Aventureira tem que ser alegre Tomando aquele suco de baracujá Olha aí Esse pitrem Pitrem é amor Uhul Caboclo aqui sabe que é inteligente Tá conhecendo já esse caminhão Olha lá O carrinhozinho Corsa, né amor Parece que chegou Todo mundo do mesmo lugar Da mesma hora Ai meu Deus Ainda tem mais lá Meu Deus Tá encarrado ali Já aparece Não, tá vindo devagar Mas tá certo Tem vindo devagar Olha isso Ainda bem que não é só a gente Qualquer coisa Um ajuda o outro E olha aí O apressadinho Não vem ali Hum? Não adianta pressa O apressado devagar Vai chegar do mesmo jeito Devagar Chega mais rápido Vai parar aqui Vai parar aqui Amor Vai Vem o caminhão Olha Pessoal Transamazônica Na terra No barro Tá osso, hein? Chuvou muito forte, né amor Deu uma chuva Também foi legal Que já tá começando Em Barrato Olha aí Contra dos caminhões Uhul Bitrem de novo É, pior que agora Parece que todo mundo Vai ficar por bem De parar aqui Nós falamos Tinha ninguém, né amor Caminhão aí Mato Grosso Rondônia Goiás Bahia Tá dando espaço Eu acho que Olhe a gente vai Passa pra esse caminhão aí Pessoal Vamos lá Vamos devagar Vamos tentar nós Obrigado, amigo Uhul Ah, meu Deus Sai na calma É Aham Pra gazil Que a gente chega lá Pessoal Uhul E aí Tá A verdura Acabou com a crista Pito do lixo Tá feliz Só pode desconcentrar O coração ali O motorista Da Madonna Na estrada Vai Que velho Que velho Vai Agora ele tá acelerando O caminhão Ai Amor, você tem ido pro outro lado não, amor? Tem Lá pro meio do outro Tá liso, meu amor Tá Vim de carro de dar o pouco pra lá Ó Por aqui, ó É aquele rastro dos caminhões Ó Se você sair do rastro dele A gente embarra A gente crava aí Não sai Ó Já melhorou Grava aí pro outro lado Porque o meu medo é vir um chucado lá Que jeito nesse barro Como é bem chutado Eu sei, mas tem Mas não vai vir Porque tá embarrado Tá gravando Eu sei, olha aí o carro Como é que tá passando Tá embarrado Não tem como chutado Não vem correr aqui não Pode ter só se for Sei lá Uma nave espacial Mas o que mais tem aqui Olha aí Tá liso o coração Olha o espaço Passarinho Os passarinhos Estou comendo As sojas que caem Dos caminhões Né, coração Ah Ali é os pombinhos Olha que ele tá limpo Com vermelho Nito Aproveita que vai Os grandeleiros Vão passando aqui Deixando cair Meio Soja Desaproveita A onda deles Olha aí Olha só Esses barrancos Gente Tá transamante Olha aí Olha aí Uhul Uhul Estamos vencendo Pessoal Obrigado Senhor Uhul Vamos pegar O asfalto O asfalto Agora que feliz O asfalto Graças a Deus Amém Senhor Misericórdia Tô brincando Gente Amém Igreja Uhul Asfalto Amém Mas não tem Como entrar não Né Que já tem Uma subidinha Ali Aqueles ali Tá até Devagarzinho Né amor Olha como é Que tá aquilo lá Escuta o que eu tô te falando Olha como é Que tá aquilo lá Tô assistindo Fica gritando Pulando aí Vai pular Lá pra fora Pra empurrar Uma dona Ai amor Para de me fazer medo Hoje eu tô feliz Tá filmando? Tô Olha isso Devagarzinho Na calma Né amor Que é inclinado Ali Pulindo devagarzinho Ladeu do mosquito Acho que essa aí Que é ladeu do mosquito Sobe quando chove Obrigado senhor Olha aí Olha o sabão Senhor Boteja gente Boteja Todo mundo Que tá aqui Nesse momento Brasil É Dá medo Ó Tá jogando Vai meu filho Vai pra eu te esperar Passar É Uhul Badona na estrada Bertolini É Ai Estamos quase Quase Saindo Do barro Da lama Da chuva Vamos pegar Vamos pegar asfalto Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Acelera coração Acelera Madonna Madonna na estrada Né madoneca Olha o buraco Vai meu filho Vai minha filha Vai minha filha Vai 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 minha filha Vai Eu ficava Aquele sorriso Uhul Asfalto Tá bom Piscininha Dele Piscininha Da madona Aquele ali Tá em dúvida Será que eu vou Será que eu não vou Vai meu amigo Vai na fé Mas na fé Que você vai conseguir Só ir devagarzinho Não Só ir atrás Eu sei Combinha Combinha É guerreira Né amor Guerreirinha Deixa Sobe Uhul Olha o que que tem ali Amor Asfalto Uhul Badoneca Os caminhões delicados Lá pra trás É O caminhão Tá difícil de subir ali já Já estão já enroscando Já Porque tá Subindo um monte de gente Descendo Subindo Já tá fazendo Sabão Né amor Um buraco Uma valeta de barro No chão Dá bem que nós já viemos Na chuva Junto com a chuva Né amor Já Já aproveitou E o embalo Não choveu Choveu muito Mas parou Chovido mais Mais Aí nós não tinha condições Não Olha aí Ah Caramba Graças a Deus Roda a veneta Pessoal Olha só Pessoal Nossa primeira chuva Desde quando eu saí Muitinho Roraima Boa Vista Peguei uma 319 Transamazônica Nós estamos indo Para Agora 163 Indo para Para Santarém Rurope Santarém E olha só A chuvona Não vai ter mais Estrada de barro Aí Uhul Estamos chegando Aonde Coração Em Burópolis No Pará No Pará Uhul Agora vamos Descansar aqui Nessa cidade Né Vou procurar Uma Sagrada Madonna Chegando Em Burópolis Aqui É Não sei se a cidade É para frente Se a cidade é só isso Eu acho que é para o lado Né Não Ah mas ia ter um trevo Bem-vindo A Ruropolis Vamos aí Para imenhar a cidade Aqui é a BR Vai devagarzinho Ficava aí atrás Onde é a entrada Será da cidade Mas não é o posto não Amigo Que amigo Meu Deus Olha aqui Onde é o posto É não É Vai dar um posto Sem nada Vai dar um posto Sem nada Acho que é Onde é o posto Temos que fazer um rapaz Não perdi Estamos chegando agora Aqui Onde está tudo assenhado Do vento Onde é o posto Onde é o posto Onde é o posto Mas estou vendo Ah não E são Sim Meu Deus Para que tem uma moto Não Vale É Nada Nada Muito Nada Nada Ah não Ah não É Ah não Ah não Ah não Ah 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 Acho que aqui é Mão contra mão Ali que é a BR Eu acho A BR E aqui é a Mão contra mão Um dó Só tem esse posto aqui É A Sagra da Amador Mas não importa Se tiver na montanha É isso Não Ah 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 Vai ver que aqui está seco O sapão Não tem nenhuma sinalização Qualquer coisa só vem aqui Paralelo Estou vendo o carro de lá Acho que vir que em ruled O apanagem É Não tem nem Até aل And 人